Amanhã, uma rivalidade centenária entra em campo. Flamengo e Fluminense, os dois maiores campeões do Rio medindo forças em busca de pontos preciosos na fase decisiva do Cariocão. Amanhã, 4 da tarde, tem jogão, tem Flaclu ao vivo, direto de São Paulo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo.